O SBT Interiors de hoje começa falando sobre a criminalidade. Em Arasatuba, o número de casos de homicídios tem aumentado ano após ano. Nos últimos cinco anos, foram 148 assassinatos. O que chama a atenção é que o perfil das vítimas é praticamente o mesmo. Esta ponte no bairro Humuarama, zona leste de Arasatuba, foi o cenário do último homicídio registrado na cidade. A vítima, um jovem de 25 anos, o sétimo assassinato de janeiro até agora. Esse tipo de crime tem aumentado a cada ano em Arasatuba. No ano passado, foram 38 casos, 15% a mais em relação ao ano anterior. Nos últimos cinco anos, foram 148 assassinatos. O que chama a atenção é que durante as investigações, a polícia descobre que a maioria das vítimas tem o mesmo perfil. São pessoas envolvidas na marginalidade, ou quer dizer, participam crimes contra patrimônio, mas a maioria das vezes, a grande maioria deles é trafico de drogas, ou vir na traficância, vendendo drogas, ou realmente usuário de drogas. E tem mais, a maioria é jovem e mora nas periferias da cidade. Para se ter uma ideia, dos sete homicídios cometidos este ano em Arasatuba, quatro vítimas tinham menos de 30 anos de idade. De acordo com esta socióloga, os números revelam uma realidade que precisa de mais atenção do poder público. Essa violência que é fruto de uma baixa escolaridade, de uma escolaridade de má qualidade, quando ainda tem escolaridade. Então, a nossa educação no Brasil é muito frágil, é muito fraca. E a educação é o que garante à população melhores condições de vida. Por trás das estatísticas de homicídio, existe a dor e a saudade da família. O filho de 17 anos, Dador Alice, não tinha envolvimento com o crime, mas foi morto durante uma abordagem policial no ano passado. O sentimento dela é o mesmo de qualquer mãe que perde o filho tão cedo por causa da violência. Eram muitos sonhos, né? Todos interrompidos, todos. Todos, é. Ele que sempre falava, eu vou cuidar de você. Hoje eu sinto que eu não tenho ele para cuidar de mim, como ele falava. Eu não vou ter. E nada vai substituir, nada. Nada substitui a dor. A gente pode ter mais filhos, mas cada amor de um filho é diferente. E quando você perde um filho, você fica totalmente desestruturada. Você fica sem chão. A gente pode ter mais filhos, mas cada amor de um filho é diferente. A gente pode ter mais filhos, mas cada amor de um filho é diferente.